Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar. Uau, eu estou ouvindo uma música. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. É isso mesmo, nós vamos trabalhar sobre a casa. Muito bem. Mas quem foi que colocou essa música? Que música linda. Hoje nós vamos entender a nossa moradia. Olha, gente, a nossa moradia. Ela tem quarto, ela tem sala, ela tem cozinha e ela tem banheiro. É uma casa muito bonita, onde nós nos escondemos da chuva, do frio, do vento, das doenças. Mas é um momento que nós estamos dentro das nossas casas para nos protegermos das doenças. Então a nossa casa é um lugar muito seguro e muito importante para estarmos nesse momento. O quarto. Quem conhece o quarto? O quarto é o espaço onde nós dormimos, onde nós descansamos, quando nós estamos com muito sono, com muito sono, bastante sono, a gente deita na nossa caminha e descansa, com bastante cobertor, bastante travesseiros nas nossas camas. Tudo fica muito bom. Uau! E nossa sala de estar? Nós temos sala também. Sim, isso mesmo. É na sala que nós podemos assistir televisão, que nós ouvimos música, que nós assistimos a filmes, desenhos, E também nós assistimos o tio Júnior no computador Nós vamos nos reunir na sala com a mamãe e com o papai Agora nós vamos pensar na cozinha, onde faz a comida Hum, me deu fome A cozinha é um lugar muito importante da nossa casa A cozinha, nós fazemos a comida, bebemos água Uau, nós temos o banheiro, onde nós lavamos nossas mãos com todo cuidado Onde nós tomamos o nosso banho Não me falta cadeira, não me falta sofá Número 1 da nossa atividade Cole fotos com o seu responsável Nos espaços abaixo Então vocês vão tirar as fotos com os responsáveis de vocês Com a mamãe e com o papai, com a vovó e com o titio Vão recortar essa foto depois de que imprimir E vão colar Então tem que tirar a foto na sala, no quarto, na cozinha e no banheiro Façam com o auxílio e ajuda da mamãe, do papai e do responsável Porque não chega logo Muito obrigado meus filhos, meus lindos, meus alunos queridos O tio Júlio tá morrendo de saudade de todos vocês Obrigado e cuidem bem da casa de vocês Fiquem em casa V sano rosa E é Fiquem em casa E é Fiquem em casa E é